Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de História de Israel. Esse módulo História de Israel tem por objetivo conhecer um pouco do panorama de toda essa nação que serve como base para nossa própria salvação, ou pelo menos de onde veio o Redentor. E nosso objetivo, como você tem visto nas últimas aulas, é tentar compreender como se entrelaçam tanto o desejo de Deus de mostrar para o seu povo a sua própria história, revelando-a por meio de seus profetas, líderes e sacerdotes, como também mostrar a esse povo de uma maneira bastante especial a maneira como o caráter desse Deus desejou formar um povo que lhe fosse semelhante, cujo caráter fosse idêntico, um Deus que também claramente desejou que os reis dessa nação espelhassem a sua própria divindade, a sua própria monarquia sobre o reino de Israel. Deus como rei, com caráteres, com uma moral, com uma ética, etc., que deveria ser seguida e imitada por aqueles que viriam após ele. Muito bem, o que nós percebemos ao longo da história de Israel é que houve uma falha, infelizmente, muito grande, tanto da parte dos reis quanto da parte do povo, e a consequência disso foi um povo que viveu o tempo todo afastado, o tempo todo distante. E uma das histórias talvez mais impressionantes, não só de rebeldia, mas também de disciplina e, ao mesmo tempo, de amor e restauração, é a história do cativeiro babilônico, que é o assunto dessa aula. Na última aula, nós vimos um pouco sobre, nas duas últimas aulas, pelo menos, como foram os períodos monárquicos, o primeiro período da monarquia unida, em Saúl, Salomão e Davi, Davi, Saúl, Davi e Salomão. Depois vimos como, com Jeroboão e Roboão, o reino se divide em reino do sul e reino do norte, e isso dura durante muito tempo, não é? O reino do norte, como vimos na aula passada, de 930, mais ou menos, antes de Cristo, até cerca de 720 antes de Cristo, quando o reino do norte é levado cativo para a Síria, e o reino do sul dura um pouco mais, cerca de 150 anos a mais, 120, 130 anos a mais, e é levado para o cativeiro da Babilônia. Como eu disse para vocês na aula passada, sobre o reino dividido, os israelitas, os habitantes do reino do norte, do reino de Israel, foram para o cativeiro assírio e de lá nunca mais voltaram. Acabaram se misturando com outros povos, alguns permaneceram juntos com os outros israelitas, mas se misturaram com outros povos. Outros se casaram com outros povos e realmente acabaram com essa família israelita, digamos assim, com essa dinastia, e acabaram dando origem a vários outros povos e se tornando uma mistura de outros, ali, samaritanos e no meio dos galileus, e outros daquela região de Tírio e Sidon, Decápolis e, enfim, toda aquela região mais ao norte de Israel. Já o pessoal do sul, não. Os israelitas de Judá, do sul, após retornarem do cativeiro babilônico, permaneceram juntos e o estão até hoje, que é a atual nação de Israel. Bem, posto isso, vamos tentar entender um pouco do que foi o cativeiro babilônico. Eu tenho aqui algumas anotações de sala de aula minhas também, baseadas em vários livros que tratam desse período da história, que é um dos períodos que mais me chamam a atenção. Aliás, esse período todo, do cativeiro babilônico até o nascimento de Cristo, o judaísmo do segundo tempo é um dos períodos que mais me chamam a atenção, incluindo a patrística, e nós encontramos alguns aspectos interessantes aqui. Então, eu gostaria de ler alguns aspectos desse período e, enfim, das anotações que eu tenho aqui de sala de aula também a respeito daqueles que lá profetizaram. Eu acho que o primeiro ponto que é importante a gente destacar é justamente esse. O cativeiro babilônico começa com Nabucodonosor. A história é muito longa, não dá tempo de a gente abordar todo o aspecto dela aqui. Na verdade, é um livro inteiro só para contar essa história, às vezes até mais, dependendo do aspecto que se observa, até mais tempo do que um curso inteiro, do que um módulo, do que mesmo um livro para resumir essa história. Mas o fato é que Nabucodonosor está no auge de sua força, do seu poder, ele, o imperador babilônico, e ele sai conquistando terras e ele conquista vários impérios, conquista, inclusive, o assírio. E dentro do cativeiro assírio, aqueles que estavam lá, inclusive aqueles israelitas que haviam ido para lá, que agora já não se identificavam mais como assim. E aí, no Reino do Sul, que permanecia hegemonicamente independente, obviamente foi conquistado também, não só pelo poderio militar, bélico, etc., de Nabucodonosor e Babilônia, mas também pelo fato dos judeus do sul estarem distantes do Senhor. E por mais que o Nabucodonosor fosse, enfim, o maior estrategista, com as maiores tropas, com as melhores armas bélicas e com tudo de melhor para tentar cooptar e destruir e conquistar Israel, se eles estivessem caminhando com o Senhor, Deus os destruiria facilmente, como fez no passado com outros. Eu digo os babilônicos, Deus faria com que o povo gritasse e todo mundo morresse, como aconteceu durante o período da invasão com Josué e Caleb e aquele povo daquele tempo. Portanto, o problema não era que Judá, a nação de Judá, o Reino do Sul, não tinha poderio, era fraco, era menor em número e o cativeiro assírio, perdão, o babilônico agora já estava grande, não é? Não, o fato é que eles estavam distantes do Senhor. Esse é o grande pano de fundo. A gente vai perceber isso na própria profecia do Ezequiel, depois que o povo todo está na Babilônia, e aí Ezequiel vai falar com eles e vai contar por que eles estão lá. Portanto, o que a gente percebe é que a razão pela qual eles foram para lá foi a sua própria desobediência e maldade tal como descritas nas palavras do Senhor através dos profetas que lá estiveram. Portanto, a primeira leva que para lá foi, foi justamente essa que foi com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Esses primeiros que, uma vez retirados de Judá, acabam sendo levados no primeiro momento para a Babilônia para formar aqueles que Nabucodonosor primeiramente queria ter ali consigo. Algumas anotações aqui são as seguintes. Daniel, assim como Ezequiel, foi um dos levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia. Contudo, Daniel foi num primeiro grupo de prisioneiros judeus levados para o cativeiro, em aproximadamente 605 a.C. Ezequiel foi levado na segunda metade da deportação em 597 a.C. como visto, anteriormente, porque provavelmente em outra aula aqui eu acabei entrando nesse assunto também. Portanto, são três levas ao todo. A primeira, 605, a segunda, 597, e a outra, 593. São as datas que eu aprecio. Diante de várias outras ali, muda um ano, muda dois anos, muda cinco anos, mas fica nesse meio de campo aqui, não é? Então, a primeira leva é essa na qual Daniel vai. E Daniel foi testemunha desses 70 anos vividos lá no cativeiro babilônico. Ele partiu de Judá exatamente em 605 a.C. e ele esteve lá até o terceiro reinado de Ciro em 534, sendo que foi justamente nesse intervalo de tempo de 535, 534, quando os judeus voltaram para Judá. E lembra que o Jeremias, que foi profeta antes desses aqui, que era mais velho que eles e que morreu antes deles, ele profetizou 70 anos antes que depois de 70 anos eles voltariam da Babilônia para a sua terra. E Daniel viu tudo isso acontecer. E ele mesmo é tido como o autor do livro de Daniel, que conta a sua história, os seus livramentos, suas experiências, sua perseguição, tudo lá na Babilônia, quando ele vai para o poço lá com os leões e é condenado e não se dobra e tantas coisas acontecem com ele e com os seus amigos que também não se dobram diante da idolatria naquela nação, são colocados numa fornalha ardente e não queimam. Se vê ali um quarto homem que seria a figura da pessoa de Jesus pré-encarnado ou a figura de uma cristofania, como a gente chama na teologia bíblica, que seria uma manifestação de Cristo antes do seu próprio nascimento. Ou seja, tudo isso acontecendo lá na Babilônia, com o povo cativo na Babilônia, longe de sua terra, longe de sua casa. Daniel, ele exerceu influência sobre todos os reis babilônicos durante os 70 anos que ele esteve lá. Nabucodonosor morreu, veio outros e sobre todos os reis ele exerceu influência. Veja quais foram os reis que viveram durante o cativeiro babilônico sobre os quais Daniel teve influência e profetizou para eles, porque Daniel estava profetizando lá para os reis, diferente do Ezequiel. Nabucodonosor, Evilmerodak, Neriglissar, Labaximarduk, Nabonido Belsazar e depois, por fim, Dario e Ciro, já fazendo essa transição lá na Babilônia com o Império Persa que já estava conquistando e dominando esse período e período em que o povo já já vai voltar para a sua terra. Quem era Daniel? Esse cara que profetizou aos reis de Babilônia enquanto Ezequiel estava profetizando para o povão na Babilônia, o povo de Israel, principalmente Daniel lá em cima. E a gente entende um pouco sobre ele e sobre esse período olhando para a vida dele. Primeiro, ele era de ascendência real e nobre. A gente lê isso lá em Daniel, capítulo 1, versículo 3 e 5. O texto também diz lá em Daniel. Deixa eu ler o texto aqui com vocês. Daniel, capítulo 1, onde lemos assim. E é interessante que a gente case essas histórias com tudo aquilo que nós sabemos pelos livros de teologia e de teologia bíblica, digo eu, e de história de Israel também, para que tudo faça sentido como uma linha histórica. Lá em Daniel 1, versos 3 e 6, nós lemos depois o rei ordenou a Askenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto de linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Olha que interessante. E que Askenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele mesmo bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Asarias, que eram da tribo de Judá, que é o Sadraque, o Mesaque, Abidinego, são os nomes babilônicos que eles receberam depois de morando lá. A gente também sabe que Daniel era um homem muito amado durante o período mesmo que ele esteve no cativeiro babilônico, muito querido e respeitado. Ele foi um líder político também. Ele ocupou cargos importantíssimos durante o período do Império Babilônico e Medopessa. Veja, por exemplo, em Daniel, capítulo 2, verso 48, onde nós lemos assim. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Entenda, ele não foi governador de todo o Império Babilônico, mas dentro do Império Babilônico haviam várias províncias e havia a província da Babilônia. Imagina que é o Brasil e tem um estado dentro da nação brasileira, um estado que chama Brasil. Então aquele estado seria a província. Então sobre aquela região Daniel exerceu funções políticas importantes, como governador no caso aqui. Também no capítulo 6, versos 1 a 3, nós lemos que Dario, já num período mais posterior, decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente. E aí continua dizendo, o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino, então, aí continua dizendo, ou seja, Daniel gozava de um prestígio impressionante, como nenhum outro israelita judeu exerceu ou teve durante todo o período do cativeiro babilônico. Foi, de fato, algo especial e único para Daniel diante de toda a realidade existente e perceptíveis durante aquele tempo e naquela ocasião da história. A gente também observa, eu coloco aqui nas minhas anotações, que ele sempre foi um homem preocupado com a sua santidade pessoal perante Deus, o Deus da aliança, um homem citado por Deus como um exemplo ao lado de Noé e de Jó. Quando a gente pega o livro de Ezequiel, que na nossa Bíblia está anterior, e naquele tempo eles viveram juntos, viveram no mesmo período, foram contemporâneos, talvez tenham conversado e tenham vivido, com certeza um conheceu o outro, porque eles profetizavam na mesma época, eram como dois pastores únicos do povo todo de Judá naquele período. E Ezequiel, no capítulo 14, verso 14, nós lemos o seguinte, mesmo que estivessem no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Aqui é uma palavra do Senhor que veio a Ezequiel e o Senhor Deus compara que Daniel, que estava vivo na época do Ezequiel, Ezequiel falava de Daniel e podia conversar com Daniel se ele quisesse. E Deus falou que que nem Daniel era o Jó e era o Noé, era um homem temente, que andava com Deus, tinha comunhão com Deus. No versículo 20, nós lemos também que tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Repetição daquele texto. Depois, Ezequiel 28, 3, nós lemos exatamente a mesma coisa. qual era o propósito de Daniel, ou pelo menos Deus por meio de Daniel naquele período da história, e que a gente percebe também que é o mesmo propósito do Senhor ao dar as suas palavras para o profeta Daniel por meio do seu livro. Daniel o tempo todo profetizou e quis que os reis e que aqueles que estavam próximos a ele, mesmo os judeus, num nível superior da sociedade, digamos assim, tal como erroneamente as coisas são percebidas, o que quis que se percebesse naquela época era que a soberania de Deus estava sobre todos os reis da terra, e que mesmo os babilônicos e outros sábios dali, considerando-se maiores e melhores do que os outros de toda a terra, inclusive do que os judeus, que por meio da vida daquele jovem simples chamado Daniel se percebesse a soberania de Deus nas coisas que ele adivinhava, nas coisas que ele citava, nas coisas que ele descobria, que ele descortinava, inclusive diante dos imperadores, que fazia com que todos o considerassem grandes e considerassem o Deus de Daniel um Deus também tremendo. A ideia é que ele é o Senhor Altíssimo sobre todo o gênero humano. Em Daniel 2, 28, ele diz isso, há um só Deus no céu, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Daniel 4, 17. Ou seja, até para os reis da Babilônia, Daniel fez questão de dizer se vocês estão reinando é porque Deus constituiu vocês como reis, porque se ele não quisesse, vocês não estariam aí. E na hora que ele quiser tirar o reino da mão de vocês, ele o fará. Ou seja, a mesma profecia que foi dada por Jeremias em Judá para os reis de Judá, que deveriam temer a Deus e não temiam, foi dada para o rei da Babilônia, para os imperadores da Babilônia. O discurso não mudou, embora o público tenha mudado e o respeito e a compreensão de Deus também, mas o discurso não mudou e a palavra permaneceu sendo que enquanto houver fidelidade, haverá uma ação graciosa de Deus em permitir tal rei, mas que de acordo com seus propósitos, ele poderia tirá-lo para sua glória e para o bem do seu povo. Houve também o desejo de demonstrar que cada rei sobre a terra desempenharia um papel que Deus quisesse e permitisse lhe dar. Quando Deus quisesse usar tal rei para tal fim, para aquilo seria. Por mais que esse rei quisesse ou imaginasse fazer outra coisa. Deus é o Senhor sobre todos os senhores, o rei sobre todos os reis de todos os reinos do mundo. E quando nós olhamos para Daniel, a gente percebe que essa era a mensagem que Deus estava dando por meio do seu povo, a história de Israel, a história do seu povo, mesmo quando o povo estava cativo na Babilônica, Deus estava usando o seu povo para dizer para os reis daquela época, há um só Deus que reina soberano sobre todos e a seu tempo ele tudo o fará. Mas como eu disse para vocês, durante o mesmo tempo em que Daniel estava profetizando aos reis, enfim, àqueles que são grandes, nós encontramos também Ezequiel profetizando aqueles que são a nação de Judá, que eram os cativos, que eram nessa ocasião os pobres do reino, alguns exercendo funções de escravidão de fato, embora a maioria não, mas que estavam ali ou cativos ou presos, mas todos, infelizmente, fora de sua terra. Bem, quem foi esse Ezequiel? Ezequiel, ele foi um sacerdote levado para a Babilônia junto de mais de 10 mil judeus, provavelmente no ano 597 a.C. E ele foi levado por ocasião do cerco de Nabucodonosor sobre a cidade de Jerusalém nesse período aqui. E ele estava dentro dos que lá em 2 Reis 24, 14, foram tirados do templo e levados para o exílio. A gente encontra isso nesse livro histórico, não é? Da história de Israel, que é o livro de 2 Reis, capítulo 24, especialmente o versículo 14. E os seguintes, já no ano de 593, o quinto ano do exílio para os judeus, Ezequiel é chamado para o ministério profético. Quando já há uma última leva aqui para lá, é levada, já está todo mundo lá, a cidade de Jerusalém já está destruída, o templo já está destruído. E aí, então, ali na Babilônia se dá o início do seu profetizar, não é? A gente sabe pelo texto também de Ezequiel 24 que ele era casado, sua esposa faleceu quando Jerusalém caiu sobre os babilônicos conforme ele mesmo escreveu, ele foi viúvo para a Babilônia. Todo o ministério de Ezequiel se deu na Babilônia. Tudo o que ele profetizou e desempenhou foi na Babilônia e foi específico para os exilados. Enquanto Jeremias teve o seu ministério entre os pobres que ficavam em Judá e também depois no Egito que escaparam para lá, Ezequiel teve o seu ministério entre os judeus que estavam na Babilônia nesse período. E ele profetizou por aproximadamente 22 anos enquanto morou em Telabib, como ele mesmo menciona em Ezequiel capítulo 3, próximo ao rio Kebar na Babilônia durante o período do exílio. E o propósito dele foi relembrar os judeus exilados, a razão pela qual eles estavam ali, mencionar os pecados que haviam trazido eles até ali, assegurar também uma benção futura para aqueles que se arrependessem ali e um dia retornassem pela graça de Deus a sua terra. O tempo todo, por meio de visões, Ezequiel falou com o povo sobre os ídolos. É quando ele cita Tamuz, é quando ele cita a rainha do céu, a Semiramis, ou o jejum a Tamuz, conforme a religião babilônica, e a gente leu numa das primeiras aulas desse nosso módulo de história de Israel, onde ele menciona também a adoração ao Deus Sol, onde ele menciona por meio de uma visão que Deus lhe deu, o tempo em que os príncipes e os nobres e os senhores judeus em suas câmaras secretas, em seus quartos secretos, em seus escritórios pessoais, possuíam lugares de idolatria cheio de pinturas que eram adoradas, animais e outros seres. Ou seja, o tempo todo Ezequiel tem visões para o povo, mostrando para o povo o pecado, Daniel mostrando para o rei a soberania, Ezequiel mostrando para o povo o pecado e que se eles se arrependessem daquilo, o Senhor os retornaria de uma maneira sobrenatural. Agora, para pensar, na cabeça do povo isso seria inviável, isso seria impossível, jamais os reis os liberariam de volta para a sua terra e mais, se eles liberassem a gente vai voltar como? Vai voltar com o que? A maioria de nós não nasceu em Jerusalém, a maioria de nós nasceu aqui na Babilônia, a gente vai voltar para a Judéia, para Jerusalém e as outras cidades, onde é que a gente vai morar? Como é que a gente vai reconstruir? Onde é que fica o templo? Já passaram 70 anos e é justamente nesse período que Ezequiel proclama a soberania de Deus sobre tudo que estava acontecendo, por mais de 70 vezes a expressão eles saberão que eu sou o Senhor aparece. Deus querendo mostrar que ele estava no controle de todas as coisas e no controle, inclusive, das nações opressoras e daquelas outras nações que poderiam desfazer os poderes da Babilônia e mandá-los de volta para a sua terra, restaurando Israel na hora certa. mas antes dessa hora certa chegar, era necessário que arrependimento acontecesse. E a última profecia, uma das últimas profecias é a de um reavivamento que aconteceria no povo, de um Deus soberano que daria um novo coração para o seu povo e ali há muitas misturas ou conexões entre o que Deus faria naquele tempo e o que Deus faria na vinda de Jesus que Deus faz hoje, dando um novo coração, um coração de carne, onde antes havia um coração de pedra. essa expressão inclusive de Ezequiel para o povo de Judá lá na Babilônia, não é? É lá que o Senhor dá essa revelação por meio de Ezequiel. Um reavivamento do povo, uma restauração de toda a terra por meio de meu servo Davi, entre aspas, não é? Ezequiel 33, uma profecia messiânica lá na Babilônia, a vitória sobre os deuses pagãos e o povo restaurado que agora retornando, Ezequiel capítulo 40 já até o 48, voltaria a prestar o verdadeiro culto de adoração ao Senhor em sua terra. Quando nós olhamos para essa história, o que nós compreendemos é a misericórdia de Deus sobre o seu povo. E como mesmo diante da nossa infidelidade, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, o nosso Deus é capaz de permanecer fiel e cumprir toda a sua palavra, porque ele não mente e ele não muda. Que a gente, olhando e estudando toda a história do cativeiro babilônico, também tenhamos no nosso coração, o que brotou no coração desses homens e mulheres ao retornarem para a sua terra. A gratidão por termos um Deus infinitamente bondoso, cheio de misericórdia e cheio de graça. Até a nossa próxima aula.